Olá, confira os destaques desta edição do Vim TV Notícias. Em entrevista ao Vim TV Notícias, presidente da Câmara explica a modernização da gestão administrativa na Câmara de Montes Claros. Atlético em ritmo acelerado para partidas decisivas no Brasileirão. E o giro de notícias das decisões do Tribunal de Justiça do Estado. Eu sou Jéssica Soares e esses e outros destaques você confere agora no Vim TV Notícias que está começando. Boletim Vim TV Notícias. Oferecimento Escola Adventista. Faça já sua matrícula. 3218-9390 e busca aqui ponto net. Quem procura, busca aqui ponto net. E a gente começa a edição de hoje trazendo os números da Covid-19 em nossa região com o repórter Giovanni Barbosa. Olá a todos que acompanham o Vim TV Notícias. Vamos agora dar um giro pela nossa região e saber os dados dos boletins epidemiológicos da Covid-19 em algumas cidades aqui do norte de Minas. Começando por Montes Claros, o município já registra 80.436 notificações, 17.114 casos confirmados desse número. Infelizmente, 260 óbitos já foram confirmados causados pela Covid-19. 15.958 já são considerados recuperados, segundo dados divulgados pelo Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros. Agora passando para a cidade de Ipirapora, o município já registra 1.192 notificações, 2.312 casos confirmados do novo coronavírus, 26 óbitos já foram confirmados no município, 2.254 já são consideradas recuperadas, segundo dados divulgados do último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde de Ipirapora. Agora passando para a cidade de Lagoa dos Patos, o município já registra 28 casos confirmados, 8 deles estão ativos, o município não registra até o momento nenhum óbito causado pela Covid-19 e 25 já são considerados recuperados, segundo dados divulgados pelo Boletim Epidemiológico de Lagoa dos Patos. Agora passando para a cidade de Janaúba, o município registra 7.933 notificações, 2.478 casos confirmados, 42 óbitos já foram registrados no município e 2.378 já são considerados recuperados, segundo dados divulgados pelo Boletim Epidemiológico de Janaúba. Essas e outras informações dos boletins epidemiológicos aqui da nossa região, você confere lá no nosso portal, vintv.com.br. Giovanni Barbosa para o Vintv Notícias. E hoje, em reunião, a Câmara de Muitos Claros, o repórter Nairlan Cleiton Barbosa, conversou com o presidente da Câmara, Cláudio Rodrigues, sobre a gestão administrativa. Tudo bem, agora nós vamos conversar com o presidente da Câmara, Cláudio Rodrigues, mais conhecido como Claudinho da Prefeitura, e vamos falar um pouco sobre essa gestão e os desafios. Claudinho, muito obrigado pela presença aqui no nosso Boletim do Vintv Notícias. Eu que agradeço, Nairlan, estamos à disposição aí. Está certo, e a gente já começa, Claudinho, falando sobre esse desafio agora como presidente da Câmara. Como é que você encara, está encarando esse novo desafio, esse novo projeto para comandar a casa? Nairlan, na verdade, é o seguinte, eu estou no terceiro mandato, praticamente um mandato eu fiquei na gestão do prefeito Humberto Souto, como secretário de Planejamento e Gestão, onde pude contribuir com a nossa cidade. E sou formado em administração pública, funcionário de carreira do município, então a gente, do executivo, a gente tem um pouco de experiência. E agora, pela nossa condução agora dos trabalhos, frente à presidência da Câmara, e assim, praticamente de forma inédita, não teve nem disputa, praticamente unânime. Então, assim, aumenta a nossa responsabilidade, para que a nossa proposta para os vereadores é fazer uma gestão. Fazer uma gestão à Câmara, no ponto de vista dela funcional, para a gente trabalhar com os nossos projetos, e do ponto de vista valorizar a Câmara com instituição, instituição independente. Então, é um desafio muito grande. Então, praticamente, nesses um mês e meio já de gestão, os projetos já estão todos alinhados. Tá certo. Claudinho, inclusive, como é que é a sua proposta para a atualização do regimento interno da Câmara? Sim, na verdade, é o seguinte. Nós, do ponto de vista de legislação, nós vamos fazer uma proposta de atualização, atualização, primeiramente, da lei orgânica. Então, consequentemente, depois que a gente vai estar caminhando com esses dois projetos, simultaneamente, a atualização da lei orgânica, e junto com o regimento. Porque, na verdade, nós tivemos aí a legislação federal, estadual, e a gente, com observador, principalmente das leis, a gente vê que a Câmara precisa, o município precisa fazer essa atualização. Então, assim, vamos estar, sim, fazendo, esse é um dos nossos projetos, fazer essa atualização, tanto da lei orgânica quanto do regimento interno. Tá certo, né? Bom, você falando sobre a gestão administrativa, né, a sua formação, dentro da Câmara, como é que você pretende colocar também isso, né, em operação, a modernização da gestão administrativa da Câmara? Sim, na verdade, a Câmara, ela tem a parte funcional administrativa, tem um quadro, né, permanente de funcionários efetivos, inclusive, tem um concurso aí em vigor, que vai estar renovando, né, esse quadro, porque vários funcionários de carreira já aposentou. Então, nesse ponto de vista, tem muita legislação que corresponde à questão orgânica administrativa que precisa ser consolidada. Então, a gente já estamos fazendo esse levantamento junto aos funcionários e junto aos setores que nós vamos estar unificando essa legislação, para ficar mais prática, uma questão até para a Câmara ter mais transparência nas ações, principalmente nas ações que diz respeito ao funcionamento interno, né. Então, assim, forma de condução de procedimentos, no ponto de vista dos serviços que são oferecidos para os vereadores, né. Então, na verdade, a gente está dentro desse projeto nosso, a questão administrativa. E eles também têm uma demanda que é referente ao plano de carreira deles, as situações funcionais que a gente vai estar trabalhando paralelamente a isso. É interessante observar, Claudinho, que talvez a gente ainda não tinha visto esse tipo de preocupação, né, com essa gestão. E agora você, no seu trabalho, coloca isso em operação. É muito importante que a população saiba disso, né. Sim, perfeitamente, né. E o outro, que foi das nossas propostas e esse fato da gente ter essa unanimidade na questão de o nome ser para o presidente, foi a questão da gente modernizar a Câmara, do ponto de vista, aí sim, dar uma transparência maior para a população. É onde a gente fazer o processo legislativo ser de forma informatizada. Então, assim, e os processos administrativos também de forma informatizada, né. Então, assim, já estamos trabalhando, fazendo convênios e parceria com órgãos que já têm o modelo desse tipo de gestão e a gente vai estar adequando a realidade do município aqui da Câmara, né, que é um passo importante, né, e esse é um dos carros-chefes da nossa gestão. Com certeza, né. Claudinho, agora eu não poderia deixar de dizer, a gente não poderia deixar de falar um pouco de política em si, na sua essência. E eu gostaria de abordar um pouco, todo mundo sabe, o seu trabalho frente ao executivo, a sua proximidade, como administrar isso também, né, para não só os companheiros, os comandados aqui, como também a visão da população. Sim, o ponto de vista nosso e a gente, pelo fato de a gente ter a formação e ser, na verdade, um burocrata, né, de profissão, a gente gosta da questão das formalidades e dos procedimentos. Quando eu digo de ter a burocracia, na verdade, é a questão da gente ter os protocolos adequados, certo? Porque aí, quando você tem normas e regras, você trata todo mundo de acordo com as regras, não tem preferência, certo? Então, assim, a nossa relação com o executivo, por mais que a gente é do grupo do prefeito, né, presidente do partido do prefeito, fui secretário do prefeito nessa gestão dele anterior, e, assim, e ter um projeto de cidade para Montes Claros, e quando eu falo de Montes Claros, a gente desenvolve Montes Claros, isso afeta também a nossa região toda, né, na verdade, Montes Claros passa a ser exemplo, né, e referência. Então, a nossa gestão aqui é a independência da Câmara, do ponto de vista institucional, com essa proximidade com a gestão, mas ela, a gente não é subveniente a ele, certo? Então, assim, a Câmara, ele cumpre regras e nós vamos, as relações nossas com o executivo, é poder para o poder, claro, harmônico, né, e dentro do ponto de vista do crescimento da cidade. Claudinho, você está no seu terceiro mandato? Sim. Terceiro mandato. Terceiro mandato. E aí, para esse mandato agora, para as últimas eleições, nós tivemos aí uma renovação, tivemos uma oxigenação da Câmara. Como é que você encara isso, Claudinho? Na verdade, é o seguinte, é um fator interessante, Narvan, porque se você pega, né, 85% de aprovação da gestão do prefeito, e você pega aqueles vereadores que estavam alinhados com o governo do ponto de vista, né, defendendo os projetos, tendo diálogo com o executivo, que é isso que é o principal, certo? É o dialogar, fiscalizar, mas apontar, vamos dizer, apontar o que precisa ser corrigido e dar, apontar também o que é que soluciona aquele determinado problema. Então, assim, você viu que 13 dos vereadores que foram reeleitos, certo, tinha alinhamento com o governo. Os demais 10, que aí que teve a renovação, alguns não alinharam com a gestão, não entenderam qual foi o chamamento, né, porque, na verdade, o prefeito, ele convocou, ele falou, eu lembro que, como se fosse hoje, participei, antes de tomar posse, em 2017, no finalzinho de 2016, o prefeito falou, eu quero fazer uma gestão onde não vou ter partido político, não vai ter mais o Toma Lá, Décá, nós vamos trabalhar para a cidade, em conjunto, vou respeitar a Câmara com a instituição, e do ponto de vista do prefeito fez, é tanto que aqui na Câmara não tem porta-voz oficial do executivo, não tem líder de governo, não tem bancada de situação ou oposição, então, assim, já foi uma nova forma de relação com o prefeito, e a gente vai continuar com essa. Bom, e para a gente fechar a nossa entrevista, né, o que a população pode esperar do trabalho da casa, né, você à frente, que mensagem você pode deixar para a população e, consequentemente, o eleitor? É, que nós temos a oferecer muito serviço, trabalho, dedicação, nós vamos estar aí, né, colocando a Câmara no patamar para a gente discutir as questões que o município precisa para desenvolver, vamos estar relacionando e dialogando com o município, apontando, porque o vereador é o principal agente político que leva as demandas para o executivo, não é o papel do vereador fazer obras, porque a gente sabe que é o município que faz, é a prefeitura através do executivo, mas, porém, a primeira relação, porque o vereador é eleito pelo povo e o povo leva as demandas, e o vereador tem que trazer nisso, por isso que a gente tem as formas do parlamento para isso, através de projetos de leis, através de requerimentos, através das denúncias e dos pronunciamentos que os vereadores fazem, através das nossas comissões temáticas, de saúde, de educação, certo, meio ambiente, então, assim, é essa estrutura que nós oferecemos para a população para ajudar a desenvolver a cidade, e isso a gente faz isso através dos trabalhos dos vereadores e dessa casa, que é o nosso papel, e fiscalizar o executivo. Certo. Claudio, muito obrigado pela sua presença, viu, e por nos atender. Eu que agradeço, né, e esse momento sempre é importante para a gente estar, né, prestando conta à nossa população. A gente é que agradece a você, tá certo? Nairlan Cleiton Barbosa para o Boletim do Vim TV Notícias, eu volto com você, Jéssica. Obrigada, Nairlan, e daqui a pouco, depois do intervalo, você vai conferir o ritmo acelerado do Atlético para as partidas decisivas do Brasileirão. Chegou o momento de voltar às aulas, e ao normal, ou quase isso. Professores, pais e alunos uniram esforços para se reinventar. No mais, continuamos do mesmo jeito, equilibrando a teoria e a prática, o pensar e o fazer, a razão e a emoção, o individual e o coletivo, a causa e o efeito. Matricule-se já, e continue experimentando uma educação completa, muito além do ensino. Ei, você é de Montes Claros? Então, pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade, e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. O Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui. E o Atlético se prepara para as partidas decisivas na reta final do Brasileirão. Alan, queria que você falasse um pouquinho desse confronto com o Fluminense, um adversário que você conhece muito bem e que também está brigando aí pelas quatro primeiras posições da tabela. Boa tarde, boa tarde a todos. A gente está acompanhando o ano que o Fluminense está fazendo, fazendo bons jogos. A gente sabe que vai ser um jogo difícil lá, no Maracanã. Mas temos que ir com o pensamento positivo de vencer. Porque essa permanência direta, essa vaga direta entre os quatro primeiros é muito importante. E o Cruzeiro também se prepara para a temporada 2021 com a expectativa de novas contratações. Vamos lá, começando com a informação mais quente do dia sobre Bruno Rodrigues, atacante de 23 anos, que pertence ao Tom Bense aqui de Minas. O empresário Eduardo Uran esteve na última temporada na Ponte Preta, fez uma grande Série B pela Ponte. Em 27 jogos, ele marcou sete gols, deu sete assistências. O jogador está no radar do Cruzeiro. Não é uma negociação fácil. Tem muitos clubes sondando a situação do atleta, buscando também uma contratação. Clubes até do exterior, principalmente de Portugal. E o Bruno Rodrigues ficou sem contrato ao final da Série B. E agora vamos ver o destino do jogador. O que pode pesar a favor do Cruzeiro? O staff do atleta vê com bons olhos uma vinda para o Cruzeiro. Mesmo que seja jogando a Série B, é uma grande vitrine para valorizar ainda mais o atleta que passou nos últimos anos no Atlético Paranaense B, no Paraná e na Ponte Preta. E um outro fator. No Paraná, o Bruno Rodrigues trabalhou com o André Mazzucco, diretor de futebol do Cruzeiro. Foi o Mazzucco que levou o Bruno Rodrigues do Atlético Paranaense B para o Paraná em 2019. Então já conhece o atleta, conhece o staff, tem uma boa relação e isso poderia ser um trunfo do Cruzeiro na negociação. Mas, repito, o interesse existe, uma negociação também, mas não é fácil desta negociação ser concretizada. Vamos aguardar nos próximos dias, mas seria, sim, um reforço importante para o ataque do Cruzeiro na temporada de 2021. Depois do intervalo, você vai conferir o giro de notícias das decisões do Tribunal de Justiça do Estado. O VINTV Notícias volta já já. Chegou o momento de voltar às aulas e ao normal, ou quase isso. Professores, pais e alunos uniram esforços para se reinventar. Não mais, continuamos do mesmo jeito, equilibrando a teoria e a prática, o pensar e o fazer, a razão e a emoção, o individual e o coletivo, a causa e o efeito. Matricule-se já e continue experimentando uma educação completa, muito além do ensino. Faça a sua matrícula. Telefone 3218-9390. Ei, você é de Montes Claros? Então, pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui. .net Estamos de volta e você confere agora como fica o tempo em Montes Claros e Região. .net Segundo o Instituto Climatempo, a previsão é de céu fechado e chuva moderada a tempestades durante a noite. As temperaturas devem oscilar na marca dos 26 graus à máxima e 17 graus à mínima. A umidade relativa do ar deve ultrapassar a marca dos 78%. Confira o tempo em algumas cidades do norte de Minas. Em Matias Cardoso, máxima de 28 graus. Em Salinas, máxima de 29. Em Guaraciama, máxima de 26 graus. Em Jequitaí, máxima de 28. E em Lontra, máxima de 27 graus. E agora você vai conferir o giro de notícias das decisões do Tribunal de Justiça em todo o Estado. Um acordo histórico intermediado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi firmado durante a audiência de mediação que discutia a reparação dos danos causados pela mineradora Vale com o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em Brumadinho no ano de 2019. O presidente do Tribunal Mineiro, o desembargador Gilson Soares Leymes, conduziu a reunião. Ficou decidido que a empresa vai disponibilizar 37 bilhões de reais. O acordo, homologado no setor pré-processual do Tribunal de Justiça de Minas, trata das perdas econômicas e socioambientais devidas ao Estado em função do rompimento da barragem, que deixou 259 mortos e 11 pessoas desaparecidas. Esse acordo não interfere nos demais processos sobre direitos individuais dos atingidos. Desde a primeira audiência, em outubro de 2020, ocorreram outras seis tentativas de acordo e reuniões preparatórias, conduzidas pelo terceiro vice-presidente do Tribunal Mineiro, desembargador Nilton Teixeira Carvalho, até chegar ao texto final. A reunião contou com a participação de representantes do Ministério Público, da Defessoria Pública e da Advocacia Geral do Estado. Após três dias de sessão no primeiro tribunal do júri de Belo Horizonte, foi concluído o julgamento de três médicos denunciados pela morte do menino Paulo Pavese, ocorrida na Santa Casa de Misericórdia de Poços de Caldas. O caso aconteceu no ano 2000. O garoto tinha 10 anos quando deu entrada no hospital e teve os órgãos removidos indevidamente para abastecer um esquema de tráfico de órgãos. O conselho de sentença, formado por seis homens e uma mulher, decidiu pela condenação dos médicos José Luiz Gomes da Silva e José Luiz Bonfito. O anestesista Marcos Alexandre Pacheco foi absolvido. O juiz Daniel Leite Chaves expediu o mandado de prisão. A pena estabelecida ficou em 25 anos de prisão a ser cumprida em regime inicialmente fechado. O projeto de ampliação da sede do Judiciário Mineiro em Belo Horizonte foi apresentado pela equipe de engenharia e gestão predial da instituição ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes. O projeto prevê a construção de dois edifícios ao lado do atual prédio. Um deles, a Torre Norte, vai contemplar plenários, o órgão especial e a área destinada ao Tribunal Pleno. Já a Torre Sul receberá secretarias das câmaras cíveis e criminais, além de serviços administrativos. A ideia é economizar com o aluguel de alguns imóveis que abrigam os setores do tribunal. A 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou um homem da cidade de São João Evangelista a indenizar a ex-companheira por danos morais. Ele publicou em redes sociais e aplicativos de mensagens fotos íntimas da mulher após o fim do relacionamento. No processo movido pela vítima, o réu alegou que era de costume do casal publicar imagens de todos os lugares que visitavam, incluindo festas e motéis e que a situação poderia ter sido resolvida de forma pacífica longe da via judicial. Na decisão, foi destacado que os autos traziam e-mails do réu que equivaliam a uma confissão e que a situação vivida pela mulher fere o direito dela à boa reputação e imagem. Com isso, a indenização foi fixada em 15 mil reais. O Vindo TV Notícias está chegando ao fim. Você já sabe que para rever as edições passadas é só acessar as nossas redes sociais ou se quiser sugerir alguma reputagem ou fazer sua crítica, é só entrar em contato através do WhatsApp. Eu fico por aqui e até mais. boletim 20 mil reais. Boletim 20 V Notícias Oferecimento Escola Adventista Faça já sua matrícula 3218-9390 e busca aqui ponto net Quem procura? Busca aqui ponto net